Olá gente, tudo bem? Estamos aqui mais uma semana para gravar o Arquipapo. Eu sou a Renata, estou aqui com o Gabriel. Presente. Com o Cazu. Olá. E hoje a gente tem uma convidada especial, a Priscila. Oi. Hoje a gente escolheu para falar um pouco de obras, nossas histórias de obra, sobrevivência um pouquinho que a gente tem aqui de obra. Então vamos lá. Então a gente convidou a Priscila, ela tem um escritório que formatou isso como um serviço também, essa administração de obras. Mas deixa ela se apresentar. Oi gente, primeiro obrigada pelo convite, adorei. Estou bem ansiosa. A amiga de longa data, né? Longa data, né Gabriel? Várias histórias aí. Em comum. E eu sou da, na verdade eu sou sócia da Cosmopolita Arquitetura aqui de Curitiba. A gente tem um escritório já faz seis anos, eu e a Andressa é minha sócia. E assim, hoje em dia eu trabalho bastante com execução de obra. É um serviço que a gente formatou de forma assim, produto que eu chamo do nosso escritório. Então foi algo que foi evoluindo ao longo desses seis anos. E hoje assim, já faz uns três anos que a gente trabalha da forma que eu vou contar para vocês. Não, algumas coisas são segredos. Mas eu vou contar quase tudo. A profissão aí é bem vasta, né? Dá para a gente fazer bastante coisa. Entre elas, é acompanhar a obra, não só fazer o projeto, como estar presente na rotina da execução do que você projetou. E acho que é meio consenso entre todos nós aqui, que essa presença na obra agrega muito para o dia a dia do escritório, né? O retorno que tem para você no projeto é muito grande, né? Você entender como as coisas são executadas, de que forma que elas podem ser feitas, também volta para o teu ambiente de desenho. Com certeza. E eu acho que além de tudo, é uma oportunidade lucrativa para o escritório. Eu acho assim, no nosso caso, a gente enxergou isso como eu posso oferecer isso para os meus clientes, um serviço especializado, um profissional que entende do projeto fazendo isso. Então é retorno para o meu cliente também, porque é um acompanhamento assim, eu não estou só na parte do projeto e esqueci ele no final. Não, eu estou cuidando até o finalzinho, até entregar as chaves para ele. Então é meio que essa ideia também que eu acho que completa o serviço do arquiteto, né? Não só projetar, ele dá solução até o final. Mas é uma coisa para a qual a gente não foi formatado na faculdade, assim, né? Tipo, a gente não dificilmente... Só isso, Gabriel. Nossa, a gente tem tantas coisas que você aprende na faculdade. É, mas isso faltou, né? Ah, só isso, né, Gabriel? Não, e assim, até eu acho que quando a gente começa a querer trabalhar com a administração de obras e execução de obras, assim, eu acho que até tem bastante do preconceito do cliente de contratar um arquiteto ao invés do engenheiro. É, eu acho que... Eu acho que no imaginário da população tem que o arquiteto faz o desenho e o engenheiro levanta o tijolo. Eu acho que até a questão, assim, me perguntam muitas vezes, ah, e você vai tirar a RT? Daí eu explico, não. Hoje em dia a gente tem um conselho muito maravilhoso, maravilhoso, que ele, na verdade, a gente tem uma RRT. É quase igual. Ah, você explica? Ah, eu falo, é, vou, vou tirar. Ah, é, mas faz cada um, né? São as preferências, mas assim, realmente, Gabriel, concordo com você. Assim, até a questão de projeto, às vezes tem uns malucos, pessoas um pouco mais de idade, que às vezes não sabem nem que o arquiteto projeta, né, casa. Tipo, nem, por exemplo, a parte da aprovação do arquiteto de projeto na prefeitura. Ah, mas você vai conseguir assinar? Eu falo, não, a parte da autoria é o arquiteto. Então, assim, até isso, só que eu acho que nossa geração, a gente tem isso de quebrar esses tabus da profissão e de se inserir em áreas novas que não fazia. Hoje eu vejo muitos arquitetos que trabalham quase como engenheiro, às vezes executando mesmo obra arquitetônica, né, tipo, tendo construtoras e tal, e acho super positivo. Só com obra, né? Só com obra. Projeto também, né? Com certeza. Ó, a obra dá dinheiro pra caralho, né? É, tô ficando rica, assim, acho que daqui a uns cinco anos ative minha meta de fazer projeto, se eu vou executar. É, mas é legal, assim, isso até do preconceito, assim, e de mostrar pras pessoas que é um campo que a gente pode atuar e atuar muito bem. É, e eu acho que essa questão também que, acho que foi a Renata que levantou, da parte de, é importante pra gente estar na obra. Você pode não, talvez não coordenar toda a obra, né? Tá ali o tempo inteiro pagando, administrando toda a obra, mas a visita às obras é muito importante pro próprio crescimento de você como arquiteto, né? É, sim, com certeza. Você entender que aquilo que você tá fazendo ali, desenhando, que em teoria no desenho é relativamente simples, na obra você fala assim, cara, levantar uma parede não é só levantar uma parede, né? Tem a complexidade de tudo aquilo, trazer o material, como é que você armazena, como é que é o estoque, como é que você faz, como é que, enfim, toda uma série de coisas que você vai aprendendo aquilo e que vão te ajudando na hora de projetar também. De pensar, isso aqui o pedreiro consegue executar de uma maneira mais rápida e numa qualidade melhor, né? E esse aprendizado de projeto e obra que eu acho super importante, assim, da gente estar tendo esse contato constante, né? Você falou um negócio que me lembrei essa semana, o marceneiro foi lá no escritório pra orçar um projeto e eu não tinha feito uns cortes. A gente sempre acaba se passando nos desenhos de mercenaria, né? Ah, desculpa, a gente não desenhou aqui e tal. Ele falou, ah, sabe que às vezes eu até prefiro que vocês desenham, não é do jeito que a gente faz. É, é verdade, então. Vocês fazem muito desenho inútil, né? E, assim, eu, na verdade, tava pensando nisso na obra e, assim, eu vejo o quanto eu aprendo, assim, hoje que a gente tem uma equipe que é um pouco mais fiel, assim, de pessoas que já trabalham com a gente. Cara, eles se sentem à vontade de dar uma opinião. Às vezes é eletricista, você faz uma coisa no projeto ali, você pensa, pensa e fala, ah, por que que você não põe uma caixinha de passagem aqui e aí o caminho mais curto, olha, vamos gastar mesmo material? Eu falo, nossa, obrigado, entendeu? E, assim, é legal você deixar as pessoas que trabalham com você à vontade, porque tem muito isso, assim, meu, eu, ela tem faculdade, ela tá, né, tipo, no meu caso, assim, que a gente administra, a gente faz os pagamentos e tal. Então, ah, ela tá, será que, assim, eu vou falar alguma coisa que é uma besteira? E não, assim, se você deixa aberto, nossa, você aprende muito, porque você trabalha com pessoas que têm experiência na execução, né? E, assim, às vezes, é, eu, eu adoro isso, eu aprendo com as pessoas e eu acho legal, assim, quando você consegue inteirar, também, os, os diferentes, assim, o pedreiro com o eletricista e tal, eles trabalham com uma equipe. Sim, isso é super importante. É bem importante, porque aí fica melhor ainda a execução, entendeu? Todo mundo se ajudando é muito melhor, assim, e não ter a sobrepotência de achar, não, eu sou arquiteto, eu sou coordenadora, eu sei mais que essas pessoas que não têm faculdade, acho que isso é bem, é humildade, é bem importante pra você aprender. É muito importante isso, mano. Esse negócio que você falou é muito importante, se a equipe não se dá na obra, tudo é um cupo do outro. Ai, mas daí o cara não deixou isso aqui passado pra mim. É, é verdade. E o cara tá lá, viu, o cara não passou, né? Eu tenho uma expressão que eu digo quando acontece isso, eu falo, ah, hoje eu tive que bancar a tia da creche. Por quê? Porque chega num tipinho de brigas, às vezes, que, assim, a pessoa tá na minha frente e na frente da outra pessoa e fala assim, Priscila, o fulano falou isso. Aí o outro tá do meu lado, sabe? Ele não falou isso, ele fez isso pra mim. Peraí, pessoal, parem. Pega um na mãozinha do outro, se abracem, tá? Agora a gente vai voltar a trabalhar, porque eu não quero saber. Pede desculpa pro amiguinho, com sinceridade. Mas olha, o Gabriel já chegou bem perto de acontecer isso. Às vezes, assim, o porteiro do prédio comercial que você tá fazendo a obra, o pedreiro, e eles falando na minha frente e discutindo, falando pra mim como se eu fosse a interlocutora, assim. A mediadora. A mediadora. Isso me deixa um pouco irritada, mas faz parte. Faz parte. É, porque eu acho, assim, às vezes... É que, assim, no começo, quando a gente começa a tocar obra, você não tem confiança nas pessoas, né? Você não sabe qual que é a qualidade do serviço. Enfim, muitas vezes os caras falam algumas coisas que você acha que é verdade, muitas vezes não são. Enfim, você também é meio enganado, às vezes. Mas quando você começa a criar essa tua equipe, né? Que você confia, inclusive nos conselhos que eles dão, que eu acho que isso... Eu vejo, assim, quanto mudou, quanto eu mudo o meu próprio projeto, quando eles dão as dicas e troca de experiências deles. Mas essa questão do... Às vezes, muitas vezes, na obra, muito mais do que a execução de tudo, é essa gestão de conflitos, assim, né? Que eu lembro recentemente a gente tava com uma obra que tinha um prazo relativamente curto e tal. E eu, antes de começar a obra, eu falei, cara, o mais importante agora é, tipo, manter, de certa maneira, todo mundo motivado e não deixar o estresse tomar conta. Porque você tá ali, às vezes, trabalhando de madrugada, é um ambiente hostil, às vezes tá muito quente, tem ferramenta pra caramba, então tem... Tá sujo, né? Serrote, máquina, martelete. Cara, se quiser quebrar o pau... Vai ser feio o negócio. Vai ser feio. É braço, perna, madrugada. Chama o UFC lá pra falar, que vai dar boa. Então, mas essa... Conseguir controlar todo mundo, né? E deixar todo mundo, de certa maneira, feliz ali, isso eu acho que é o mais complexo, assim, a gestão de pessoas. É verdade, Caso, eu concordo com você. E eu acho, assim, a gente também, como mediador, assim, a gente tem que fazer essa ponte legal. E eu falo, assim, eu fui criando, né? A gente foi criando várias metodologias, assim, que eu posso contar um pouco. Mas, assim, eu tenho um papelzinho que eu coloco, assim, regras da obra. É uma folha. Eu falo, é uma folha, porque daí não dá preguiça de ler, sabe? Deixei bem sustento. São as etiquetas da obra, isso? Você entrega pra todo mundo ou você prega? No começo da obra, eu faço uma reunião com todos os envolvidos, mesmo que ele não vai começar naquela hora. Aí eu falo, ó, aqui são as regras da obra. Cola na porta. Tipo, se é um apartamento residencial, eu colo lá. Porque aconteceu o seguinte uma vez, Gabriel. É... A gente fez uma obra e não... Era um condomínio muito grande e tal. Chegou a síndica lá e falou, não, fulano, você não vai poder mais bater aqui. Não vai quebrar mais parede. Só que eu tava dentro do horário permitido e tal. Aí, tipo, meu... Aí o cara pensou, putz, ferrou, né? É... Eu vou obedecer ela. E me avisou depois disso. Aí eu falei, não, não tem... Quem, ó, quem que dá ordens aqui da equipe sou eu que sou a coordenadora da obra. Caralho, carteralho. Falei, quero saber... Caralho, carteralho. Você falou com mais, hein? Falou assim. Foi mais incisiva, né? Muito bem incisiva, eu precisei, entendeu? Pode falar. Aí, assim... Porra, porra. Quem manda nesta merda sou eu que eu quero falar. É, mas bem... Eu não fui tão assim, porque eu não sou grosseira, tá? Desculpa. Mas foi assim... Aí eu resolvi, não, normas da obra. Mas foi super legal, porque hoje, assim... Tá, mas daí você deu pra síndica também. Essa é a norma da minha obra. Não, eu falei assim, vocês trabalham... Não, eu falei, vocês trabalham de porta fechada. Se alguém vier bater na porta, finge que não tá escutando. É... Se a pessoa vier falar, você abre a porta e fala, olha, não sei de nada. Isso que é o telefone da coordenadora, tá aqui o telefone. Liga lá pro escritório. Fecha a porta e sai fora e... Continua fazendo serviço. Exatamente. Aí ela resolve comigo. Daí, assim, tinha regra pra descarte de entulho, porque uma das minhas brigas também, vão deixando a sujeira. Aí, no final, sobra ou pra um limpar, ou eu tenho que pagar uma limpeza extra pra tirar o entulho de cada um que deixou um pouquinho. Então, assim, isso foi bem incisivo e tô melhorando. Aos poucos tá sendo bem legal. É... Horários também. Tipo, todo mundo limpa a sua sujeira, assim. É, então, assim, porque daí o que acontece? Fica aquela sujeira acumulada e aí... É... Saco de entulho eu sempre deixo lá, mas, assim... É... Acontece que nunca é da pessoa, sabe? É. Aí, isso é uma das regras. É... É... Isso da coordenação foi bem importante. Trabalhar de porta fechada. É... Respeitar os horários, né? Exato. A hora do almoço não pode... Não pode trabalhar, não pode trabalhar. Então, eu não vou ficar... Né? Regras são pra ser respeitados. Aí, chegou um ponto, assim, que o pessoal também trabalha com a gente bastante. Eu nem preciso colocar mais. Às vezes, tem um... O meu pedreiro, que é pintor também, lá, que ele fala... Priscila, você não vai grudar o papelzinho lá, na parede? Aí, ele sente falta dos regras. Porque daí... Esqueci da regra 3. Esqueci, né? Esqueci. Não, porque daí ele fala assim... É, porque se não põe, o pessoal facilita, né? Porque daí ele já gosta das regras, que ele é muito organizado. Mostra pros outros. Ele mostra pros outros. E, geralmente, tem um, assim, que eu sinto que pega aquilo pra si, sabe? Que é o ajudante, é o fiscal ali. É o fiel, né? É o fiel ali. Aí, isso é bem legal. Mas eu acho que você criar também, ao longo do processo, fui criando procedimentos e metodologias, assim, tanto assim... Ah, eu tento fazer um pouco como as construtoras fazem, sabe? Ah, eu só pago quando eu fui lá e medir o trabalho do cara. Então, ó, eu já divido ali. Ah, você fez tal coisa? Beleza. Fez bem, tá certo. Agora, você vai receber pra esse serviço. Então, assim, pequenas coisinhas, assim, que facilitam muito o teu dia a dia. Então, é um negócio que é bem engraçado, a gente faz muita obra de shopping lá no escritório, né? Muito serviço noturno e... Então, a pessoa chega pra trabalhar, o corporativo também é muito parecido com isso, né? Chega pra trabalhar de noite. Cansado, já. Então, o negócio que a gente tem que fazer um checklist várias vezes com as pessoas é, você está levando tudo o que você precisa para trabalhar? Porque daí chega lá, o cara não tem transformador. Acabou. E aí, trava a obra. Não tem que fazer, né? Aquela hora da noite, não tem o que fazer, vai embora, longe, acabou. Perdeu o dia. Perdeu a noite de trabalho. Então, um dos procedimentos que a gente tem também é esse, tipo, também é meio tia da creche, né? Você está indo trabalhar pra sentar piso, está levando. Levou a lancheira. Legal. É engraçado que isso é algo que eu não passei. Justamente porque a obra de dia, eu ou algum funcionário lá do escritório, né? Quem está coordenando, fica à disposição que eu acho que isso, ah, você está à disposição para às vezes ir comprar um material, pode parecer um serviço bobo. Você pensa, ah, minha hora é tão cara pra você daqui. Não. Mas isso vai... Agilizar tudo. Agilizar tudo. Você, como coordenador, você tem esse papel também, de fazer um trabalhinho mais mecânico, né? E, assim, eu fico pensando, e à noite? Você vai achar onde? Vai na loja de material de construção que fecha às 10 horas, depois das 10 horas. Você teve uma vez que você saiu correndo atrás de uma lâmpada pra... Não teve? Ah, é. Isso acontece também, assim, só um parênteses. Mas, assim, ah, e aí? Você tem tudo aí que você... O que você quer que eu compre? Aí o cara passa uma lista lá. Eu falei, você tem certeza? Não precisa de mais nada. Eu estou indo lá, vou comprar e tal. Aí você vai lá, compra as coisas. Porque eu sempre, no material de construção, eu ligo pro cara. Cara, eu tô aqui, tô saindo. Você precisa de mais alguma coisa? Não. Tá tranquilo. Daí eu chego na obra. Então, faltou um joelho. Puta que pariu. Porra, vai tomar no cu, né, cara? Porra. Faltou o seu cu, na verdade. Agora você vai comprar. Não, mas aí, isso que é interessante do que a Priscila falou, de a gente achar que tá fazendo só um trabalho mecânico. Eu gosto de trabalhar sendo como se fosse babá de obra. Então, assim, o cara precisou do material, precisa das coisas, eu vou atrás. Por quê? Porque você não dá margem pro cara ter desculpa. É, concordo. Ah, porque o material não chegou, porque não sei o que. Cara, a hora que você me pediu, tava aqui, no dia seguinte já estava aqui, entendeu? Ou, enfim, na mesma hora você já vai e já resolve. Então, você vai evitando que tenham desculpas no meio do caminho, pra você conseguir controlar todo o cronograma físico e financeiro da obra, né? Você tem um pouco de preocupação com o hábito também, porque toda vez que você tá disposto a ficar saindo e comprando coisa, também, tipo, você só faz isso, né? Então, a gente criou lá no escritório um procedimento que eu ofereço pros clientes e se ele quiser fazer, faz, se quiser, vai ser pior pra ele. Mas é o seguinte, eu coloco já no contrato, algumas coisas eu vejo, quando você põe no contrato do cliente, até eu faço contrato com os meus terceirizados, dá uma assustadinha, a pessoa leva mais a sério. Coloco assim, o cliente deve fazer, botar um crédito numa loja de materiais de construção de sua preferência e coloca como eu ou minha sócia que vai aqui e for coordenar como responsável e retirar esses materiais. Então, assim, antes da obra, eu faço uma planilha lá com a estimativa dos custos de materiais. Ah, digamos assim, faz um material bruto, ele vai gastar dois mil reais. Põe dois mil reais na loja de sua preferência. Eu indico lá uma loja que eu já tenho lá os meus canais, lá os colaboradores, mas eu falo, não, quer pôr esse crédito? Aí, o que que acontece? Eu falo, não, aí a gente já tem tudo orçado, eu vou precisar do cimento, eu vou lá, falo com o meu vendedor, meu cliente, não vai se incomodar porque ele já deixou o dinheiro lá pago, ele recebe uma cópia no e-mail dele da nota fiscal do serviço, do produto, do material, eu não dependo dele, eu já agendo minha entrega. Gente, isso, assim, os clientes, eu vou falar, 90% deles, eles fazem isso. E ainda, assim, com algumas lojas eu consegui um incentivo, né, porque como você indica bastante, eu falo, não, pro cliente que é do escritório, ele tem 8% de desconto lá nos produtos, digamos assim, um exemplo. Aí, isso aí facilitou muito, então, assim, claro, a gente, né, que nem o Cazu falou, eu também concordo com você, Cazu, eu acho que tem que ter essa disponibilidade, porque você tem que pensar assim, não, meu cliente tá pagando essa coordenação, tá pagando um profissional, eu tenho que dar um serviço que ele não se incomode, se ele tivesse que coordenar, ele ia ter que sair toda hora pra comprar material. Isso aí, em função do terceiro que tá na obra, se toda hora você chega, você tem que sair de volta pra ir pra loja pegar o material, aí ele fica mal acostumado. Ele fica mal acostumado. É, mas eu acho que... Tem que chegar, tipo, um limite, assim, ó, tipo, aí, o que você quer? Sim, sim, mas é que a obra, eu acho que principalmente até essa questão de reforma, muitas vezes as coisas vão acontecendo e surgindo, né? Ah, sim. Vão brotando surpresinhas, assim, no meio da obra. Opa, um cano de água aqui, meu Deus do caralho, o que eu falo? Ó, o cano era de cobre. Então, e eu acho que isso que a Renata falou é interessante, porque você tem que ter um equilíbrio, mas conforme você vai tendo confiança, talvez, na sua equipe, você vai conseguindo controlar melhor. É, saber que o cara não tá de malandragem. Não tá de malandragem, porque às vezes é só pra te tirar da obra também. É, é verdade. Mas isso é um jeito de... Que você tem que ir criando essa afinidade com eles, né? É um pouco... Demora, você vai ter que ir aprendendo, vendo quem você confia. Quem você também tem uma certa sinergia pra trabalhar, porque às vezes o cara... O cara pode ser um... Executa muito bem o serviço, mas às vezes a maneira como você conversa com ele, ele... Às vezes entende de mau jeito, fica de mau humor e tal, e as coisas acabam... E tem gente que não gosta de trabalhar em equipe, então é melhor não trabalhar, porque vai trabalhar sozinho, né? Mas assim, por exemplo, que nem a Rede citou a obra em shopping, né? Todo mundo trabalha junto. Tipo, eu não sei se vocês sentem isso. Eles falam descaladamente, assim. Eu prefiro trabalhar sozinho. Ah, sim, eles querem que saia uma equipe de antes pra ele poder entrar. Isso não existe. Eles não querem pintor, eletricista e pedreiro, sei lá, trabalhando junto. Eu falei, se virem, se virem, vocês vão ter que se alternar, porque o prazo é esse, né? Exatamente. O cronograma é apertado e às vezes é... Não, e todo mundo quer ser o último a entrar na obra, né? O cara do piso quer ser o último, o cara da pintura quer ser o último, o cara do forro quer ser o último. Forro seria sacanagem. Não, mas essa desculpa é bem comum mesmo, assim. Não, é comum. Quer citar assim, ah, não adianta eu ir hoje, então, porque o cara ainda tá lá. Tem que fazer. E daí a gente começa meio que a mentir, né? Às vezes um pouquinho assim. Ah, eu falo assim, ah, desculpa, eu não tenho prazo pra isso. Vocês me desculpem, mas vocês vão ter que dar um jeito, realmente. E eu vejo, assim, um pouco de preconceito, porque se eles trabalham bem, às vezes, pô, o eletricista tá ali, o pedreiro tá ali pra rasgar uma parede pra ele. Ou pra já arrumar, tipo, aproveita a mão de obra parceira do outro, né? Mas, enfim, eu acho que a experiência, você vai, cada um vai trabalhando de um jeito, né? Eu citei algumas coisas de nossa metodologia, que a gente vai até se inspirando em trabalho de construtora, né? Quando você vai, tem esse outro lado e vai aplicando. E aí vai ajustando conforme achar melhor, né? Mas como é que é a metodologia que você usa pra... Metodologia, não, desculpa. Como é que é o... O pacote, né? O pacote do serviço. Vamos chamar assim, pacote. Então, na verdade, a gente começou, no início do escritório, a gente fazia o seguinte, projeto interiores, que eu vou falar que é obra interiores com reforma. A gente colocava umas visitas à obra, eu indicava o mestre de obras, ou se o cliente quisesse pegar o dele, eu ia lá e acompanhava as visitas. Mas o que acontecia? Aquelas visitas que eu, ah, colocava cinco, viravam dez, viravam quinze. Eu não cobrava extra, eu ia pra garantir. E, assim, o cliente esperava isso de mim, só que, no fundo, a gente não recebia pra isso. E eu ficava uma corresponsabilidade sem receber, sabe? Então, era um negócio assim, não era bom nem pra mim e, às vezes, nem pro cliente. Não, e daí você acaba ficando responsável também pro trabalho de uma pessoa que você mal conhece, né? Exatamente. E, assim, sabe uma coisa que eu vi, Gabriel, que é muito importante? Você paga, você cobra. Quando você não tá pagando, pode ser, assim, chato eu falar isso, mas quando você não tá pagando, a pessoa parece que deve explicações pro cliente, não pra mim, pra quem tá pagando. Então, assim, o controle, perdi o controle, aí o cliente, às vezes, abria a mão demais, pagava uma coisa que não tava feita. Aí, o que aconteceu? A gente formatou, acho que uns três anos atrás, a gente fez assim, não, então eu vou dar um serviço especializado pra quem quer. E foi uma época que tava acontecendo muito aquele boom imobiliário e eu comecei a ver que os mestres de obra estavam cobrando muito. E eu falei, nossa, mas como que eles cobram muito e não dão um serviço bacana? A gente pode dar esse serviço melhor ainda, é um serviço especializado pro cliente. Então, a gente fechou um contrato que eu chamo de administração de obra de reforma. Então, eu faço o quê? Eu tenho os profissionais que são terceirizados, que a gente contrata, assim, eu tenho esse cuidado, né? A gente tem esse cuidado de, ah, o cara é MEI, o cara tem uma empresinha, ele me dá nota fiscal, é um terceirizado mesmo. Então, pra isso, assim, a gente até investiu numa assessoria jurídica pra fazer esses contratos, tanto contrato de obra, porque, assim, é um contrato que envolve o quê? Eu dou garantia de 30 dias visto aparente, 90 dias oculto. Então, assim, pra também me resguardar de todas as coisas. Se proteger, lógico. Então, assim, na verdade, o que o cliente tá pagando é que eu tenho uma responsabilidade. Aí, assim, como agora os edifícios também exigem que tenha um profissional que tire uma RRT pra quebrar parede, tudo isso contribuiu pra que a gente prestasse esse serviço de uma obra. Geralmente, as obras duram, assim, né? Depende da quantidade, mas uma reforma boa em apartamento comercial, uns dois meses de prazo. Aí, tem cronograma físico financeiro, tem planilha de orçamentário de custos de material. E aí, o cliente, na verdade, ele não tem contato com os meus terceirizados. Ele pode visitar e tal. Mas, às vezes, eu vou te falar, nem o nome ele sabe. E, por exemplo, me deixa muito na liberdade do seguinte. Ah, meu eletricista deu cano, já aconteceu. Eu pego, tiro da obra, eu tenho outro. Na verdade, eu já tenho dois na manga. E o cliente não precisa nem saber. Às vezes, dá alguns problemas, né? Os famosos B.O.s na obra. Famosos? A ligação é essa, né? Priscila, deu um B.O. aqui. Já me arrepia inteira, né? Penso, meu Deus do céu. Aí, sai me quebrando pra lá. Mas, eu vejo, assim, é um serviço que a gente tem que valorizar. Porque, assim, é uma dor de cabeça que as pessoas não querem ter. Assim, a gente tem clientes que são muito ocupados. Nós somos ocupados, nosso trabalho. A gente não pode ficar resolvendo probleminha. Então, pra isso que a gente oferece um serviço assim. E aí, assim, a questão dos pagamentos da equipe, aquilo que eu comentei. Aí, você tem muito mais controle. Eu já ponho no contrato de cada um. Fulano, ó. Eu vou dar um exemplo de elétrica, que acho que as fases são mais fáceis. De, assim, identificar. Por exemplo, o eletricista terminou de passar a fiação. Que é parte de infraestrutura. Eu pago um tanto. Ah, ele terminou de instalar luminárias. Pagou outro tanto. E assim vai indo. Então, por mais que ele, às vezes, fure comigo. Tipo, o que já aconteceu. Eu paguei exatamente o que ele fez. Não paguei mais. E eu vou te falar. A dinâmica, a pessoa se apressa. Porque ela quer receber. Ela vai fazer direito. Porque ela sabe que eu vou olhar. E pra ver se eu aprovo o serviço. E eu vou te falar. Ah, construtora, empreiteiros trabalham assim. A gente tem que trabalhar como essas grandes trabalhos, né? A gente tem que pensar assim. Ah, o serviço é um apartamento? É, só que posso trabalhar de maneira bem profissional e organizada. E isso, assim, pra gente tá sendo cada vez melhor. Hoje eu tô com uma obra que eu tô com um cronograma. Duas semanas adiantada. Uma coisa nunca aconteceu antes. Tô pensando, alguma coisa vai acontecer. Medo. Tô com medo. É, mas assim, é um negócio bem legal que eu vejo. Não foi, não foi porque foi da experiência de fazer muitas. E a gente ajustando. Então, assim, hoje é a maneira que a gente trabalha. Tem dado super bem. Eu acho que é legal, assim, financeiramente. Eu posso falar que é bem bacana. Às vezes é mais fácil de medir lucratividade do que um projeto, né? Porque você sabe direito nos custos. Você faz uma previsão e você põe ali uma gordurinha. Mas você não tem muitas surpresas quanto horas de projeto, né? Então, eu, assim, recomendo quem gosta dessa parte. A gente tem que gostar. Porque tem que ter coragem pra se meter num negócio assim. Tem que ter, assim, ter aberto a aprender sempre, né? Mas eu acho que pode dar muito certo. Você tem que ter bastante experiência também. Não só com a obra em si. Mas também quanto custa cada coisa, né? Pra você formar teu preço e tudo. Você tem que ter parceiros confiáveis. Pra poder fazer um orçamento bem próximo da realidade. É uma questão bem legal que você levantou. Porque, assim, hoje a gente já chega num ponto que... Às vezes eu falo pra ele, assim, não. Teu serviço vale tanto. Porque você começa a orçar. Você não pode só confiar em um. Você orça com outros pra ter uma ideia do mercado. Porque, realmente, fala assim, a rotatividade pode parecer negativa. Mas ela não é tão negativa. Ela é boa. Primeiro que o profissional, ele não se acostuma a trabalhar só com você. Porque ele vê que, assim, ah, né, não. Ah, tá, serviço tá fácil. Ela me dá sempre serviço. É verdade. Acontece isso. Então, você gera isso, uma relação, assim, não. Olha, eu tô ciente do mercado. Não vem se aproveitar de mim. Porque, né, é bem legal isso. Não, e o cara que é competente, que vai prestar o serviço pela primeira vez pra você, o cara capricha, né? A primeira vez é sempre ótimo, né? Aí, na segunda, terceira vez... A realidade vem à tona. É, daí você conhece, realmente, quem é o cara. É, mas assim, Gabriel, também eu vou falar do outro lado, assim, que hoje tem uma equipe muito bacana e eu acho que quando fideliza, assim, eu pego, às vezes tem cliente e, putz, é problema de manutenção. Eu falo, é a minha garantia. Eu falo, não, fulano fala, é pra você, eu largo tudo aqui, você quer que eu vá? Eu vou, porque é pra você e você me dá serviço. Exato. Então, assim, você tem que ir atrás dessas pessoas que valorizam do jeito que você valoriza elas, né? Claro, claro. Então, a parceria é muito importante. É o sucesso da obra, realmente, são essas parcerias. É, você tem que ter confiança no cara que realmente vai meter a mão na massa, né? É, literalmente. Literalmente. Você queria fazer essa piadinha da massa faz tempo já, né? Fala a verdade, tava ali escurando. Também uma outra coisa de tocar obra que eu acho que é legal e eu gosto bastante também é de você sair do escritório, né? Mudar um pouco a tua rotina, assim. Você não fica o tempo inteiro no AutoCAD, fazendo projeto, sabe, sentado. Eu gosto muito de estar em obra, se movimentando, nem que seja comprando material, fazendo as coisas e tal. Acho que ajuda na dinâmica do dia a dia do arquiteto, assim, né? É, eu gosto também, Casuí, assim, nós temos funcionários lá, arquitetos que trabalham pra gente. Gosto também de envolver toda a equipe, tirar. Porque, assim, eu às vezes vejo coisas lá na obra que eu aprendo e nem sempre eu tenho tempo pra mostrar. Às vezes eu vou, não, vamos tirar um dia, vamos todo mundo lá ver, olha, isso aqui não deu certo. E mostrar até os defeitos, né? Ó, vamos fazer diferente. Então, assim, envolver a equipe pra que todo mundo cresça. Claro, a gente que coordena, a gente vai ter um crescimento que a gente, tipo, vai ter que até ser criativo, né? Porque na obra falar, ah, criatividade é no projeto. Não. É da, que nem a Rê falou, os B.O.s, a gente tem que ter muita criatividade. Muita, muito. E criatividade, assim, de resolver rápido, sabe? É. E eu acho que isso você treina outras habilidades suas, né? Com certeza. É, e uma coisa que eu gosto bastante também, principalmente em obras que tem prazos muito curtos e tal, é assim, é tá lá no meio da obra junto com, assim, com os pedreiros ou com toda a equipe que tá lá. E na hora de marcar, às vezes, pontos de tomada. Cara, eu mesmo vou lá e marco, ó, eu quero essa distância, quero essa altura, pontos de água, de esgoto e tal. Porque parece bobo, assim, tu fala, né? Às vezes teve pedreiro que falou, cara, nunca vi um arquiteto fazendo isso, por que que você tá fazendo isso, né? E às vezes você fala assim, às vezes você quer bobo, o cliente quer um sifão, é uma coisa besta, mas ele quer um sifão rígido, né? Ah, que tem que bater certinho. Cara, tem que bater exatamente. Quem que vai medir aquela parada lá? Cara, se você mesmo for lá e falar, ó, cara, eu quero a 60 centímetros do piso, a 80 da parede e tal. Cara, você tem certeza que na hora que chegar o cara do granito, vai dar certinho. Se tiver 5 centímetros, aquele teu sifão lindo, maravilhoso, que custou mil reais, não vai caber, cara. E aí você vai ficar com uma cara de tacho. Então, assim, tá nesse momento, às vezes parece muito, tem que ficar lá cheio de pó, né? Às vezes nem sempre é tão divertido, assim. Mas é importante na hora de soltar o serviço, na hora de fiscalizar, tá ali e tal, porque você começa a ter mais garantias do final, né? No resultado final. É aquilo que eu falei, assim, até no começo das visitas ilimitadas. Eu vejo, quanto mais eu tô, melhor é a obra. Nossa, com certeza. E assim, eu vejo agora, tô tendo a oportunidade de fazer uma obra no mesmo prédio que é o nosso escritório. E foi essa obra que eu falei que tá com o cronograma adiantado. Falei, você acha que por quê o sucesso? Você tá todo dia lá, né? Qualquer coisa. Ele me manda um WhatsApp lá. Diz, você pode vir aqui. Ou eu mando lá minha ajudante, né? Minha funcionária que é minha ajudante nessa obra. Também. Até eu falei pra ela um dia. Olha, o pedreiro, ele é muito bom e tal. Mas assim, pega uma trena escondida dele pra ele não se ofender. E veja se a parede que ele demoliu tá naquela medida do projeto. Eu falei, faça isso. Eu falei pra ela, faça escondido que ele vai se ofender. O quê? Que ele falou, né? Mas assim, vai que ele errou. Porque eu tava achando que tava estranha. Aí ela foi lá, mediu. Mesmo a questão dos pontos, casou. Nossa, realmente. E assim, o cliente não vai ver isso no final. Só que a satisfação dele vai refletir. Claro. E você tava lá. Você pensa assim, dois arquitetos se casam, né? E vão fazer um... Reformar um apartamento. Ah, foi um caos. Foi uma experiência boa. Quando o dinheiro é seu... É uma dor no coração. Não, não é nem isso. É tipo, tempo. É que daí, tipo, você não... Quando você tá fazendo tua obra, você não é a prioridade. Tem todo o resto do mundo antes do teu. Eu tô pra arrumar uma soleira lá, que estufou no piso laminado. Faz dois meses. E ele me cobra, ele fala, Priscila, temos que arrumar lá. Eu falei, não, a prioridade é você tá aqui na minha obra. Não vai na minha casa, não é prioridade. Deixa a porta sem pintar. A tua casa é a última do mundo, assim. Tipo, tudo vai acontecer antes da tua casa. A gente tava pra casar, tipo... Correria. Correria. Não tinha tempo da obra. Mas pra mim, o clássico, o Gabriel é tipo, maluco, né? Tipo, morrendo de raiva, todos os dias, nervoso, estressado. Não vai dar tempo, não vai acabar, não sei o quê. Final de semana, a gente... Ah, vamos relaxar esse final de semana, né? A vizinha do apartamento de baixo liga, tipo, domingo. Ah, sim. Eu nem conhecia a mulher. Ligou. Coitada. É, tô com... Enfim, o telefone que eu não conhecia lá. Atendi. Ela falou, ah, você que é o Gabriel, que vai se mudar aqui. Eu sou sua vizinha aqui do apartamento de baixo. Ah, cara, sexta-feira, sete horas da noite, assim, né? Eu falei, bom, você não tá me ligando pra me dar as boas-vindas, né? Tem um bolinho na tua casa pra mim, né? Você pergunta, assim, com a esperança. Perguntar se eu tenho açúcar pra me gastar. Ela, não, é porque eu cheguei em casa agora e meu banheiro tá inundado. Nossa, ela falou nesse tom, que boazinha. Não, ela era bem boazinha. Agora ela se mudou já, mas ela era bem boazinha. E daí eu falei, puta, né? Daí liga o pedreiro, porra, cara, vamos lá comigo, não sei o quê. O cara... Não, e pro banheiro dela tá inundado, o forro do banheiro dela já havia desabado, né? É, desabou. Cara, eu cheguei... Não, e porque ela falou, meu banheiro está alagado. Eu falei, bom, lógico, né? Se eu tivesse pingando duas gotinhas no meu banheiro, eu também ia falar que tava alagado, né? Pro cara vir correndo e resolver o problema. Cara, eu cheguei e tava alagado mesmo. Ou seja, ela era budista mesmo. Era super compreensiva. Tinha um centímetro de água, assim, no banheiro inteiro da mulher. Tinha vazado pro quarto. Fudido. E, cara, e foi isso. O pedreiro realmente quebrou o cano, sem querer. Da prumada, né? Ele viu que ele quebrou o cano e desligou o registro. E foi embora. Amanhã eu conserto. E o pintor terminou o trabalho dele e foi lavar a mão. Viu que tava desligado o registro e ligou o registro. E daí inundou o apartamento da vizinha. Mas eu já tive um problema, assim, bem sério. Um vazamento que foi pingando. Foi no escritório do lado do nosso, que é parceiro nosso, que a gente fez a reforma. Eu não sei ainda quem foi. Eu tenho alguns suspeitos. Mas estou investigando, processo de investigação. Só que tem um... Eu tinha encanador. Sabe assim, a pessoa... Isso eu falo. De novo, a tia da creche. A pessoa faz uma arte e não te conta. É, claro que não. E ela fica com medo de te contar. Aí, o que aconteceu? O cara também estourou um cano e tinha um drywall na frente e uma alvenaria atrás. Ele, ao invés de bater no drywall, que é cortar com estilete, ele foi dar uma retada por trás. Pra fazer um buraco. Puta merda. E aí, ele pegou um cano. Mas sabe o que ele colocou? Ele tem uma técnica muito interessante de pedação de canos. Ele colocou uma sacola, Gabriel. Nossa, sério? Eu nem sabia dessa técnica. Ele colocou uma sacola. Segurou por uns cinco meses. Cinco meses? Segurou, segurou. Mas assim... Que sacola é essa? Não é biodegradável, né? Sacola plástica de durex, sei lá. Tá indo você anos, né? Ele diz que é uma técnica que eles colocam provisoriamente, só que ninguém me contou. Aí, eu tenho lá os dois suspeitos. Sentei a intimá-los e tal. Claro que eles não apareceram, né? Aí, até tinha um encanador na obra. Se ele tivesse me falado, o cara, na hora, ia consertar. Pois é. Mas a pessoa achou, putz, me ferrei, vou ter que pagar. Aí, foi dando um problema e tive que achar lá, resolvi. Só que, assim, eu tive que pagar a forra do vizinho. Tava descendo em dois andares abaixo. Putz. E, assim, por isso que eu falo, de novo, a equipe, você tem que falar. Você tem que se mostrar aberta. Mostrar que você não é malvada, que você é compreensiva. Que podem contar segredinhos pra você. Só depois não chama mais pra trabalhar junto, né? Mas essa da sacola, gente, deu muita raiva, assim. Deixou a sacola, daí fechou a parede e ficou por cima. Fechou a parede e ficou, assim. E, gente, era um rombo, assim, vou te falar. Uns três centímetros de diâmetro. Cacete. Era água ou esgoto? Era água. Podia ter sido muito pior. Sim. Muito pior. É, esse esquema de água, assim, eu tava fazendo uma obra de madrugada, né? Um prédio comercial também e tal. E aí, o eletricista tava fazendo uma, fixando os conduítos na laje, né? Então, tinha que furar com a furadeira e tal pra fazer a amarração lá. E aí, uma hora, ele tá furando, assim, puf, começa a sair água da laje, assim, né? Puta merda. E eu, caralho, o que que rolou, né? Cara, é aquela água escorrendo. Falei, puta que eu pariu. E daí, impressionante, porque a tua cabeça, assim, em, sei lá, três segundos... Fica toda molhada. Também. Que impressionante, né? Mas você, cara, você faz o cenário do desastre acontecendo. Você chora, né? Furei o esgoto do andar de cima. Furei o esgoto. Vai molhar toda a minha laje aqui. Vai molhar o do vizinho. Já tá alagando o prédio. A rua, inclusive, já está alagada. Vou fugir do país. Vou fugir do país. Sérgio Naya. Nas montanhas, sabe? Tipo assim, fudeu. Não dá pra ser mais arquiteto. Cara, e eu desci correndo. Falei, puta que pariu. Pegamos um cano, né? A primeira coisa, eu falei, vou lá pra portaria. Fala, cara, minha fé, onde é que tá o registro? Vamos fechar essa porra do registro. Aí o cara, assim, eu não sei onde é que eu registro. Eu falei, amigo, não, não. Você vai ter que achar onde é que tá o registro. Se liga pra alguém, né? Se informe, né? A próxima vez vai atrás de uma sacola. Pois é. É, casu, fica a dica agora. Mas aí o que aconteceu? Na verdade, a gente subiu de novo e aí tinha parado a água. Ah, era do conduíte. Daí eu falei, pois é. O que que é, né? Era do conduíte. Isso aconteceu comigo já. A água. Durante a obra, quando eles estão concretando as lajes, entra água de chuva nos conduítes e fica. Daí na hora que você fura... É verdade. Não, isso aconteceu comigo no sofá, recém-entregue na obra. Pô. Desencapado. Nossa senhora. Ah, a gente não sabe furar mais essa luminária aqui. É, a gente já teve problema assim. E tem aquela água nojenta. É uma água nojenta, porque é a água da obra, ó. Às vezes dá curto-circuito, né? Você pega ali um fiozinho de escapada, essa água é complicada. Puta, já passei por isso. Não, então, mas aí eu falei, pô, legal, já aprendi, né? Vamos saber que eu vou já ficar... Não vou dar uma de louca e fazer que nem o Cazu fez, né? É, deve-se levar lá esperando. Não, não, é o conduíte. Daqui a pouco para. Aí eu saio de lá, nossa, mas não parou ainda, né? Conduíte gordinha. Nossa, quanta água com o olho. Mas daí a outra coisa que a gente aprende também é o seguinte, antes de começar qualquer obra, é onde é que estão todos os registros? Ah, sim. É verdade, Cazu, uma dica muito boa mesmo. Tipo, uma pia, com quem que tá a chave, como é que eu entro, onde é que eu vou e tal. Porque isso aí é uma emergência, cara. Se estourar um cano, principalmente de uma prumada, meu amigo, vai dar um prejúgio gigantesco. Então, se cercar dessas coisas. Hoje em dia, os prédios novos, todos os manuals técnicos têm todas as tubulações que estão passando. Então, você consegue ver com uma certa facilidade. Prédio antes... Mas nem sempre, mas aí a garantia, dependendo da fase, é da construtora, porque ele te dá o manual técnico. Aí você pode falar, não... Ó, eu furei aqui onde você me disse que eu podia furar. Eu já tive um caso, Riqui, assim, lá no nosso escritório, não foi comigo, como é sócio, mas o engenheiro chegou e falou, fulano, pode furar aqui. Olhamos lá, plantinha, elevação hidráulica, o cara furou. O engenheiro tava do lado. Puta, né, pra colocar um toalheiro lá e pegou um cano. Aí ele teve que arcar o conselho. Ele ficou segurando com o dedo ali. Ele colocou a sacola. Agora você põe a sacola e espera. Mas eu não confio em projeto. Não, não dá confio em projeto, não. Não, mas pelo menos você tem uma ressalva. Agora tem um aparelhinho, né, que você lê a parede. Um aplicativo, sei lá. É, é legal, legal. É um aparelhinho de sensação. Mas é que na nossa obra, no nosso apartamento também, outra coisa que o pedreiro fez um dia foi fechar o registro do prédio e ir embora. Também, sexta-feira. Tudo é sexta-feira, né, Paleta? Ah, sim. Ele tava fazendo alguma coisa na prumada também aqui, não lembro porquê que a gente teve que fazer. Alguma cagada fez lá e daí... E fechou o registro do prédio, prédio todo. Nossa. E foi embora, daí acabou a água da caixa d'água. Os vizinhos começaram a chegar do trabalho e queriam tomar banho. De quem que é o culpado, né? O apartamento tá fazendo obra. É sempre, né? O babaca que comprou 402. Daí foi tipo um troço assim. Daí ligaram pro Gabriel também. Ah, tá sem água. O que tem a ver com isso? Nem tô morando lá. Eu tô sem água. Era a gente que era o responsável mesmo. Que deu todos os B.O.s que podiam dar. Tem B.O.s que eu vejo até hoje. É assim, o... Nossa. A gente comprou... Ah, fazer o banheiro lá. A gente comprou um porcelanato begezinho, assim, pro piso. Um porcelanato bem branco pra parede. Comprou o rejunte begezinho pro piso. E o rejunte branquinho pro porcelanato. Porra, quando eu cheguei, tava tudo amarelo na minha parede. Falei, porra, tá encardido esse rejunte. O que aconteceu aqui? O presidente falou, não, eu economizei pra você nem abrir o outro rejunte. Passei tudo no mesmo rejunte. Até hoje eu convido. Você vai ver, tá lá, eu da sua rejunte meio begezinho. Do azulete branquelo, assim. Talvez não é muito rentável, digamos assim. Mas eu fico quase que 100% do tempo na obra. Mas é isso, porque às vezes é um negócio que o cara faz que, puta, vai levar, vai perder mais dois dias pra conseguir resolver, né? Às vezes é uma decisão ali. E dinheiro, né, porra? E dinheiro. Verdade. Às vezes parece que você tá perdendo tempo, mas é isso que você falou. Quanto mais você tá na obra, mais, na verdade, tempo você ganha em qualidade de serviço e no teu prazo de entrega final, né? Fico assim, lá no escritório, somos em três sócios, né? Então, normalmente tem o bad cop, né? Que é o policial malvado. O good cop, né? O policial é um bonzinho aqui e tal. E eu que fico ali também fazendo meio de clave. É o crazy cop, já ouviu essa cop? É, o que eu brinco é que eu sou meio palhacitos ali. Eu sou o cara que fico ali entretendo rapaziada, né? Conto a piada, fico tomo café com a galera e tal. Mas é muito pra você entender também. E criando, de certa maneira, uma intimidade. Com os caras poderem se abrir com você, assim, não... Não tanto, né? Não tanto, mas... Eu sou assim porque minha mulher, eu estava difícil e eu não consegui passar essa massa direito. Mas é entender a realidade deles também, entender as dificuldades de cada um. Porque isso também é um fator muito... É uma realidade completamente diferente da nossa. De você... Enfim, nós fizemos faculdade, nos formamos e tal. E muitas vezes você se depara com histórias de vida completamente diferentes da tua, né? Então, entender essa realidade e essa palavra que você falou da humildade, assim, também, sabe? De você poder sentar com os caras. Às vezes eu brinco assim, cara, eu sento aqui como marmita, peço pizza com os caras também. No sentido, cara, muitas vezes, assim, talvez sem tirar o mérito de cada um, de como cada um cresceu, mas muitas vezes é um pouco de sorte. A família que você nasceu, as condições que você teve. E os caras também trabalham pra caramba. Às vezes muito mais do que você. E a condição financeira nem sempre é tão, sei lá... Não, e às vezes se você se abre, assim, eu falo, é coração aberto. Que eu acho que a gente que trabalha com obra, eu brinco assim, eu gosto muito do humano. Se você não gosta de trabalhar com as pessoas, não trabalhe com obra. Porque a gente já falou mediação de conflito. Mediação. De a pessoa tá à vontade pra te falar e tal. Tudo isso, se o cara é muito distante, vai trabalhar com outra coisa, vai ficar no escritório detalhando, que você vai se dar melhor. Então, assim, eu gosto muito, eu aprendo muito. Eu acho que tem pessoas, assim, que eu tenho um carinho, conhecem minha família, fazem serviço, né? Eu indico, assim. Nem a gente tava falando hoje, ah, eu dou presente, eu ganho presente. Viram um amigo, assim. Eu acho que isso é gostoso. Eu acho que é recompensa, né, Cazu? E realmente, já aconteceu, assim. É porque eu gosto de perguntar, a família e tal, abre o coração, conta. E, assim, tem um problema, nas minhas obras não tenho muito, mas escuto muito o papo de quem tem construtora, que tem uma taxa grande de alcoolismo, né? Entre esses profissionais. Então, assim, tem casos, por exemplo, que quem vai receber o salário é a mulher, não é o cara. Porque a mulher... Vários casos. Porque, é, essa é uma clássica, uma clássica verdadeira, é. Vai junto. Ou vai junto, porque o cara gasta no barco. É, tem lugares que não pagam pra esposa, por exemplo, mas ela vai junto, assim. Eu tenho muitos casos de pessoas que não têm conta em banco. Que diz que o banco suga o dinheiro. Uma coisa louca. Cara, a maioria, né? Você põe dinheiro lá, suga. Aí, assim, claro, eu dou cheque, a gente facilita, né? Dá cheque sem cruzar. Tenta dar em dinheiro, já facilita, né? Assim, é tudo, nada é legal, é tudo, eu tento, eu sempre falo já, estimulei pessoas, assim, a fazerem cadastro do MEI. Você dá nota sem ter que pagar, né? Pela nota, mas você tá fazendo algo legal. Tenta orientar dessa forma. Mas, assim, você tem que ser compressivo. Como assim você não recebe? Você não pode chegar, como assim você não vai receber um cheque cruz, aí tem um cheque, se vire, não. Não, exato. Vamos tentar facilitar, né? Porque a realidade é diferente. Não, tanto que, assim, só um... Eu tava numa obra de madrugada também e tal, e aí, no dia anterior, tinha dado um vendaval, assim, chuva de granizo, todas aquelas coisas, e a casa do cara tinha sido destelhada. Ela falou, pô, cara, eu acordei no meio da madrugada, peguei minha mulher e filhos e fomos pro banheiro, que era a única coisa que tinha laje, assim. A gente ficou uma madrugada inteira lá, né? Porra, morrendo de medo, frio e tal. O cara, amanheceu o dia, foi, refez todo o telhado da casa e tal, e de noite, na madrugada seguinte, tava lá trabalhando com a gente, fazendo, sabe? Ficando até as três, quatro da manhãs fazendo. Então, você fala assim, porra, né? O cara podia simplesmente, ó, cara, não vou, porque minha casa destelhou. E o cara tá lá, porra. Vou fazer o telhado da minha casa, não do teu cliente, né? Mas o cara fez o dele e ainda foi lá, né? Então, e esse negócio também do alcoolismo, recentemente, a gente tava fazendo, infelizmente, um bar do lado da obra. E isso é um problemaço, assim. Imagina. Eu tava conversando com ele ali na obra, e eu falei, ó, vou voltar lá pra dentro e tal. Ele continuou fumando o cigarro dele. Aí, voltei lá pra dentro, passou uns, sei lá, uns 15, 20 minutos e ele volta, já trançando as pernas, assim, falando meio mole, assim. Bebaço. O casou, não sei o quê, papapá. Aí eu falei, piche, fodeu. Aí eu só olhei pro mestre, o mestre já foi lá, já catou o cara, né? Falou, ó, cara... Vai pra casa, vai tomar um café preto. Acabou dando só o dinheiro pra passagem pra ele ir pra casa, que levou uns dois dias pra chegar, porque a gente conseguiu falar com a mulher. E é essa coisa, a gente, na hora de pagar, pagou pra mulher, né? Demorou uns dois dias pra chegar em casa? É, porque o cara tá bêbado, o dinheiro da passagem virou álcool. Ele vai parando, né? Então é muito triste, assim, na verdade, toda essa... Na verdade, então por isso que tem que entender, tem que ser humilde. Abrir o coração, né, casou. O que eu faço, assim, até às vezes, porra, tem caliça ali, dando, né, porra, parado, ninguém tá mexendo. Cara, eu vou lá, já pego a pá, já vou botando a caliça, puxando o saco, sabe? Tipo, e os caras olham, assim, falam, porra, mas por que o cara tá fazendo isso? Cara, em vez de eu ficar aqui parado, te olhando, tipo, eu vou tentar agilizar outra coisa, sabe? Eu fiz isso também, assim, tava uma obra muito suja, eu já tava cansada de pedir. Ele, quer saber? Eu comecei a catar. Aí, na força do exemplo, eles falaram, não, não, deixa que você é moça aí, vai catar o papelão, vai se sujar, né? Ah, daí eu falei, é, pedi ajuda, ninguém me ajudou, né? Então me ajude, né? Eu, na verdade, tava já irritada, entendeu? Aí, mas é poder do exemplo, né? Eu acho que você veste a camisa, assim, e você veste a camisa, eles vestem também por você. Então, assim, mas a gente já contou bastante de o que é essa experiência de obra e tal, mas nem tudo são flores, né? Não, a gente contou um lado aqui, o Cazu, a gente quase chorou aqui, né, Cazu? Eu achei bem assim, a gente abriu o coração e tal. É, foi bem autoajuda, assim, né? Ah, é autoajuda, tipo assim, seje, 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 né? Vamos falar o vocabulário, seje, mas assim, eu tenho uma história, uma obra, que foi uma história delicada, começou... História delicada. É, uma história delicada, assim, eu, como eu vou abordar o assunto? Então foi assim, uma funcionária, uma arquiteta, nossa, foi lá, fazia a visita na obra, foi lá dar uma olhada pra ver se o banheiro tava bem assentado, azulejo, de repente olhou, assim, preso no cifão, não tinha armário ainda, né? Cifão da pia, do um dos banheiros, três revistas Playboy. É, revista masculina, assim, pra falar mais genericamente. Revista masculina. Revista masculina, né? Umas senhoras lá, com pouca roupa. Aquela pouca vergonha. Aí, ela veio sem jeito, meio achando engraçado, mas veio sem jeito, e falou, ai, Pri, eu achei aqui, né, umas revistas, deixei lá, né? Não tive coragem de tocar, deixei lá, mas, ó, tinha três revistas do banheiro. Quem eram as moças? Não sei, Cazu. Não sei se era bonito, se era feio, mas era, entendeu? Pô, tava ali, né, ah, não pode. Pôster de borracheira. Aí, assim, aí eu falei, não, a gente não pode fazer isso. Aí, eu tinha, assim, um pedreiro que tinha uns três ajudantes, tinha um eletricista que era a indicação da cliente, eu abracei na minha equipe, mas é a primeira vez que eu tava trabalhando com ele, tinha mais um outro. Falei, gente, eu vou ter que ligar. Não posso deixar isso acontecer, porque se acontecer, imagina a cliente vai lá, vai olhar e vai ver. É, não, só foi fechado. Aí, vai, eu pego o telefone, aquela apreensão no escritório, como você vai falar isso de uma maneira formal, né? Você não vai dar risada, né? Deu, ai, fulano, então, aconteceu uma coisa meio chata. É, a gente encontrou três revistas lá, que ele, olha, isso eu não vou admitir. Eu falei, não é um ambiente de trabalho, né? Assim, não pode. Não, porque não sei o quê, não sei o quê, meus meninos não fazem isso. Aí, acho que foi o eletricista. Aí, ligar eu pra um senhor de 50 anos, gente. Tá, que barato. Almo que eu vou falar, tipo assim. Então, ai, eu não queria nem ligar pra ele. Falei, não posso ser preconceitosa. Vai que é do cara. Sim. Ai, daí o cara ficou meio ofendidinho e tal. Isso é. O resumo da história, né? Não era de ninguém, né? Sumiu. As revistas, no outro dia, não estavam lá. Não era de ninguém, mas deram um sumiço. Aí, ficou assim, ninguém pediu desculpas, ninguém assumiu. Mas sumiu, desapareceu, resolveu o problema. Mas, assim, foi engraçado, tipo, ai, eu tive que treinar, porque falar, pra não dar risada, pra falar formalmente. Constrangedor. Mas, assim, a gente teve que fazer, porque faz parte, né? Eu acho que nem a gente falou das normas da obra. Faz parte. Por exemplo, esses dias, eu cheguei na obra e falei brincando. Ah, o cara tava sem camisa. Aí, o que aconteceu? Eu falei, ó, uma hora eu vou vir com o cliente aí, vai ficar chato. Falei, ah, mas essa tá você, que tá muito calor. Daí eu falei, olha, eu não me importo. Mas, o cliente fica à vontade pra ir lá visitar. Aí, o que aconteceu no outro dia, foi o cliente lá desavisado. E o cara tava sem camisa? Eu acho chato, assim. Aí, eu falei, não, gente, vamos. Eu sei que tá calor, mas vamos botar uma camiseta, porque fica melhor. Dá uma aparência melhor. Não, pode usar camisa, que nem, às vezes, tem as pessoas que usam uma moda, que eu vejo bastante aí, que o cara põe a camisa, mas ele erga a barriga, deixa a barriga ali fora. É, eu falei o Cropet, né? Como é o nome? Cropet. É o topzinho cortado ali. A moda. Será que teve uma história, que essa não é minha, mas o Marquiteta que tava tendo obra também, e os caras tinham a chave do apartamento, sabe que as pessoas estavam morando lá, e eles tinham feito alguma coisa no quarto, e a cama tava na sala, e o pedreiro entrou, e a esposa tava dormindo, seminua. Nossa! O louco! O que é isso? O cara ficou, assim... O pedreiro? Sem graça? Não, o marido. O marido. Ficou possesso, assim. Possessão. Mas também, coitado, o cara tava com essa ordem de entrar, assim, não tava esperando pessoas seminuas na sala, né? Aham. Foi o maior climão, assim, o tempão, assim. Eu tive uma, assim, hoje eu dou risada, mas eu fiquei bem brava. Era uma obra comercial, né? E aí, tinha um carpê lá, que a gente ia aproveitar. E, assim, um detalhe curioso, que vocês vão saber porquê, tinham quatro banheiros na obra. Chega o dia da limpeza, a diarista lá, já nossa conhecida, foi limpar, ela foi lá fazer uma visita, ela falou, Priscila, eu tenho que te mostrar uma coisa, um negócio chato, mas eu tenho que te falar. Fizeram um xixi aqui nesse carpê. Mas não foi um xixizinho, fizeram um xixizão, gente. Era um amarelo radioativo. Sério, eu falei, gente, a gente ficou, assim, meia hora. O cara tomou muito xireps. Xireps, não é isso. Cara, eu fiquei com ela meia hora, e ela tava brava, porque, não, eu já joguei várias coisas, eu já não sei o que jogar, porque o carpê, eu falei, gente, pelo amor de Deus. Carpê era branco? Não, era azul. Só que, assim, eu juro pra você, eu cheguei com o nariz perto, eu cheirei. Aí, de novo, lá vai, vai, vai. Pô, mas pra quê, né? Eu queria saber, porque, assim, eu tava achando que não era xixi. Era algum produto. Não pode ser. Caiu alguma coisa, porque, será que não é café? Não é café, café não tem essa cor. Era cheiro de xixi, fresco. Você pegou, assim, isso deve ter sido pelo menos, no máximo, duas horas. Isso daqui é de alguém entre 30 e 35 anos. Eu falei palavrão lá, puta, né, eu vou ter que limpar isso, puta que o pariu. Tipo, assim, eu não ia higienizar isso de uma maneira, assim, tão intensa. E a gente não tava precisando. Aí, foi eu, como vi a obra inteira. Aí, falei, não, fulano, ó, não dá. Eu não vou admitir, né? Eu botei, assim. Aí, o pintor lá, o chefe lá, falou, Priscila, já sei uma solução. Tava pensando aqui, vamos mudar nossa EPI, vamos comprar umas fraldas geriadas. Que vai ser uma EPI, aí não vai ter mais esse problema. Eu falei, você tá rindo, né? Você tá rindo, mas não é você, você. Daí, ele falou, pior que ele falou assim, tinha um banheiro, tinha outro problema, né? Tinha um banheiro que tinha entupido bonito. Com outras coisas. Aí, ele chegou pra mim. Não era xixi, né, gente? Aí, ele falou pra mim, Priscila, apertei o cara lá. Apertei, apertei. Não foi ele que fez xixi, mas foi ele que entupiu. Ó, mas eu vou falar que eu já passei perrengue com banheiro de obra. Eu. É? Lá pelas tantas... Entupiu o rei, entupiu. Você entupiu? Não. Lá pelas tantas, a gente, lá na construção que eu já trabalhei, a gente tava fazendo uma obra de um barracão industrial e era um lugar mais isolado. Então, a gente ia visitar a obra lá longe. E, no começo da obra, não tinha nada, né? A estrutura preliminar ali é um buraco no chão, basicamente, assim, né? Aham. Não é nada. Aí, você chega lá, precisa fazer xixi. E agora? José. Então, você é a única mulher em todo canteiro. O buraco lá, tá tudo cagado já? O buraco é mais embaixo, né? O buraco da obra. Não, e foi... Aquilo foi me dando... Porque daí você... Não, você começa a se conversar, né? Não, eu não tô com vontade de fazer xixi. Não, não é segurar. Não, não é. Eu acho que eu sou toda nervosa com isso, porque eu sei que eu não posso fazer. Daí você vai lá, ah, vamos ver o negócio ali que mudou a cota de nível. Vamos. Vai lá do outro lado. Era um terreno grande, assim, sabe? Ficava zonzando um lado pro outro, assim. Ah, vamos ver o quê? Daí comecei a bater aquele nervoso, assim, sabe? Nervoso, 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 nervoso. Aí eu peguei, não, vou ter que ver qual é desse negócio. Conversei com o mestre, só porque eu sabia que o pessoal do escritório mesmo ia me zoar muito. O mestre era bonzinho. Falei, mestre, me ajude? Mestre. Mestre. Ô mestre. Amado mestre. Você que sabe todas as respostas, eu preciso muito fazer xixi. Ele falou, cara, esse banheiro aí eu acho que não vai dar, mas tem uma senhorinha aqui que é vizinha de uma casinha aqui, conversei com ela, eu acho que ela vai te ajudar, cara. Falei, me salvou, cara. Mas eu cheguei lá, vi o banheiro. Manjei o banheiro, tudo. Falei, não tinha coisa. E você falou isso. Só nem põe a Alice perdeu a vontade em mijar. Cara, não, ia ter que ser. É interessante isso, né, a Alice falou, assim, porque a obra é um ambiente masculino. Eu acho que, assim, a gente, no começo, a gente só, assim, você sofreu essa história, né? Eu vejo, assim, gente, não tem uma mulher, infelizmente, ainda não tem uma mulher que vai sentar no sujeito, vai mexer uma massa, é um ambiente masculino. É muito pouco ainda, né? Eu, assim, eu vou te falar, eu tive, vou contar em uma situação só que eu tive esse problema. Assim, o pessoal totalmente respeitoso, o pessoal que trabalha, se não for, também tchau, né? Porque, além da gente, nós somos eu, mas minha sócia, geralmente é funcionária, né? É mulher. Tem que, a gente tem que estar à vontade, né? Pra ir, assim, eu já me policiei aquela questão de, ah, você vai trabalhar de vestido, você vai atender um cliente, você tá mais arrumada e você tem que ir lá na obra. Tipo assim, parece uma coisa fútil, mas não é. Você tem que estar com uma roupa preparada, porque às vezes você tá com decote e você pode se sentir constrangida, que vão olhar. Mas a roupa deco vai se sentir melhor pra você subir uma escada, quando não tem... Uma escada espalada ainda. Só que às vezes acontece, antes de acontecer, eu tô melhor arrumada pra atender um cliente, uma reunião importante, e eu calhou, eu tenho que ir lá. E aí você tem que ter pessoas que te respeitem. Aí eu tive um caso que era um funcionário lá, um terceirizado, e aí acontecendo uma obra, eu já percebi comigo que ele, ah, fez umas perguntas, queria saber vida pessoal e tal. Eu falei, não, que era noivo, meu noivo e tal, e desconversei, eu vi que ele deu umas olhadas e tal, já não me senti confortável. E ainda aconteceu de eu ter que levar o cara no meu carro pra comprar o material, porque ele sabia. Aí foi um negócio, eu falei, cara, já não gostei desse cara. Aí ele falava muito com uma funcionária nossa, menina nova e tal, ela falava super profissionalmente com ele, pediu orçamento. Aí quando ela foi na obra, ele chegou assim, nossa, você é bem melhor do que eu imaginava. Babaca. Cara, ela contou isso pra gente, a gente ficou assim, a minha sócia falou, não quero nem saber, próxima vez eu vou com você. Ela já chegou de braço cruzado, falou, né, cheguei assim, pra mostrar. E aconteceu a história que a gente chama, a brinca da, o ajudante da regata fio dental. A gente apelidou, porque o cara também, esse negócio de se vestir, o ajudante dele tava com uma regata praticamente transparente, de fala fio dental, que a parte de cima da regata era tão fininha assim, que sei lá, pra que ele usava aquela regata fio dental. Ele foi pra sensualizar mesmo. Aí a gente chegou assim, não, esse cara, e assim, já tinha acontecido de o porteiro ter reclamado dele, que ele tinha sido grosso, entrou na hora que não era pra entrar. E não quero saber, não vamos admitir assédio, nem pra mim, nem pra ninguém. E assim, quando é a pessoa que você tá responsável, tipo, funcionário, é pior ainda, estagiário. Então, assim, isso é uma coisa que foi um caso, graças a Deus, eu acho que você não pode deixar acontecer, né? É, eu também, infelizmente, nunca passei por situações assim, tipo, com funcionário dentro da obra, assim, nunca. Eu já briguei com eles pra eles mexerem com menina na rua. Sei, sei. Tipo, voltei, tipo, dei a volta no carro, esticionei de novo, falei, porra, isso aqui não vai acontecer. Chega. É bom que a obra que tem mestre, geralmente, se fala com mestre, quando o mestre é bom, no caso, era mesmo, assim, abraça a causa e resolve. É, é verdade. E eu acho que a gente não tem que ficar aguentando coisas que não se deixam inconfortáveis. Eu acho assim, ele falou, ó, eu não sou obrigada a contratar esse cara. Tem outros que fazem a mesma função que ele, uma vez só, entendeu? Não vai mais trabalhar com a gente. E se vier perguntar por quê, eu vou contar por quê que foi. É, volta e meia aparece um babaca na tua frente, né? Mas isso daí... Mas você elimina, né? Não, e outra coisa, isso daí você tá suscetível a cruzar com esse tipo de gente em qualquer ambiente que você tá, né? Em qualquer ambiente de trabalho, não sei o que. Teve uma vez que o cara falou assim, eu falei, ó, cara, a gente precisa dar uma organizada na obra, né? Vamos passar uma vassoura aqui, né? Ele falou, não, vassoura quem passa é mulher, cara. Isso é coisa de mulher. Cacete, cara, que beleza, hein, né? Que mentalidade. E você falou, você não teve um discurso feminista aí pra gente? Não, daí mandei embora, não disse. Às vezes é a melhor coisa, porque se a pessoa tem essa cabeça, você não vai... Não consegue... Não dá, não é o tipo de pessoa que eu quero estar perto, que eu quero trabalhar junto, então, assim, tem uma série de fatores que precisam somar pro cara ser um bom pedreiro, né? Um bom profissional. Um bom profissional ali, então, e esse é um dos critérios também, assim, né? Respeito, né? Respeito, exatamente. Respeito em qualquer área, né? E respeito com todos, né? Também, assim. É, isso que eu vi, assim, ó, o cara já veio comigo com a menina, ele foi mais incisivo ainda. A pessoa, assim, ah, ela é novinha, isso que acho que nos deixou com mais raiva, assim, e a pessoa não dá, não tem como, porque a pessoa tem que estar, tem que ser respeitada no ambiente de trabalho. Lógico, com certeza. E essa questão de você, eu acho engraçado, porque às vezes a gente tem que estar, sai com o cliente, então a gente tem que estar, né, bem vestido, né, com o cabelo penteado, aquela coisa. Bem diferente do que tá agora. Bem diferente do que tá agora. Mas, é, e um linguajar próprio pra se falar com o cliente, né? E, ao mesmo tempo, no mesmo dia, você tem que ir pra obra. Liga a tecla SAP. Liga a tecla SAP. Corta todos os plurais. Vai embora. Você tem que se adaptar pra conversar com eles de uma outra maneira, uma outra postura, e às vezes até trocar de roupa, algumas outras coisas, porque você vai entrar num ambiente de pó, de... Não quer sujar a sua Louis Vuitton ali, né? É. Estou caro, né? Não, mas eu tinha um kit, casu, assim, hoje eu não tenho mais, não mantivo, porque é muito apurado. Eu tinha um kit no meu carro, que era, assim, um lencinho medecido, tinha uma escovinha de tirar o pó da roupa. Legal. E, assim, a dica que eu dou, roupa preta não funciona na obra. Não vá, porque, assim, vai voltar suja, né? Pózinho, pósinho. Calça jeans escura, assim. Calça jeans escura, vai com uma roupa mais clara e tal. Aí ele falou da escada, né? Tá com saia, nem sempre... Salto, né? Mas, assim, sandália também, machuca. Às vezes tem entulha ali, você chuta sandália, não pode, né? É um EP, né? Um EPzinho, né? Já pisei em arame. Já? Já cortou? Cortei. Mas, assim, o Casu falou do linguajar, né? É, também, tem um clássico, clássico lá no escritório. Quando a pessoa quer falar difícil, ela vai te explicar. Olha, aconteceu tal coisa no caso. No caso, um problema. Ah, não sei o que lá. No caso. E, assim, no caso é uma palavra que dá uma importância na base, né? Tem gente que, quando quer falar difícil, tem uns jargões, assim, né? Tem um cara que eu conheço que é o... Qual seja. Eu vou colocar aqui uma tomada aqui. Qual seja. A dois metros da porta. Qual seja, cara? Você precisa comprar uma massa pra mim? No caso, uma C3. No caso, é muito importante. Você usa como se fosse uma vírgula, um ponto final. Não sei bem como é que usa. E aí, o BO, né? Acho que BO é o boletim de ocorrência, pra quem não sabe, né? Vai que as pessoas não sabem. Mas, assim, liga e é... Deu um BO. Tem um BOzão. Tem váriasções. É, mas é um BOzinho pequeno, entendeu? É, um BOzinho, tem um BOzão e tal. E aí, tem um também que eu me pelo de medo ou de raiva. Pô, dá pra adiantar um vale? Porra! Porra! Vale, não. Adianta teu trabalho aí, brother. Vale teu trabalho aí, né? Ah, mas, ó, eu fiz direito. Te mando uma foto. Agora, o WhatsApp é uma beleza, né? Puta, isso mudou a vida, né? Não, mudou a vida pra melhor, né? Mudou, com certeza. Eu falo assim, me tirem um AutoCAD na obra, mas não me tirem um WhatsApp. Não me tirem o WhatsApp, cara. Fico assim, sem chão, entendeu? Pra coordenar uma obra. E aí, tem um colega nosso lá também. Eu explico tudo assim, então, fulano, nós vamos lá orçado. Explico. Não, esse trabalho tá filé de fazer. Filé! Esse é filé, vai dar tudo certo. Falei, beleza, então. Você aprende muito, né? E daí fica... Aí, esse também... Esse adoro, adoro inventar umas coisas. Aí, ele fala assim... Ah, e daí, fulano, né? Nesse caso, o cliente pagou lá pra ele uma parte... Ah, e daí, tu pagou, né? O cliente... Não, paguei, pagou sim. Nossa, tô feliz, sou cheio das pilas. Vou até pra praia gastar. As pilas? As pilas. Cheio da grana. Cheio das pilas vai gastar na braia, ele falou. Gargar. Sabe o que é gargar? Quando você vai colocar o... Vamos dizer, vai colocar o piso no chão. Na partida? É, onde é que você vai gargar ele? Onde é que você vai dar partida? Gostei. É gargar. É o início da paginação. É o início da paginação. É onde é que você vai gargar. Eu acho legal, Gabriel. A variação dos nomes dos profissionais. Antes tinha um gesseiro. Agora a gente não trabalha mais com gesso. Quem que substituiu? Drauzero. Draioeiro. Draioeiro. É, teve um outro negócio que aconteceu. Foi assim, ó. Sempre pede pra cadastrar os... O nome, RG e tal, pra poder cadastrar, pra entrar na obra. E daí a gente, por um acaso, a gente acabou jogando o nome do cara no Google. Por um acaso? Por um acaso, a gente resolveu pesquisar. No caso, foi pesquisar. No caso, a gente resolveu pesquisar qual que era... Qual seja. Qual seja. E aí, assim, pô, bateu lá. O cara tinha sido condenado a 35 anos de cadeia. Ô, louco. Por sequestro, tortura, etc. Caralho. Não era pouca coisa. Não era pouca coisa. Tô pesado. E aí? E ele não tava cumprindo a pena, cara? Não estava cumprindo a pena. Estava solto. Fugida? Não sou eu, juiz, aqui, para julgar e tal, mas era uma situação... O juiz já tinha julgado, porra? Pois é. Mas eu não sei porque ele estava solto. Entendeu? Não sei. Então é uma situação altamente complexa, né? Porque se o cliente, primeiro, sabe disso, né? Enfim, é ruim. E você está extremamente com medo, né? Vai mandar o cara embora. Vai mandar o cara embora. O cara fez uma cagada lá na obra. Você faz o quê? Bate palma, né, cara? Não, você já dá a mãozinha e me sequestra. Me sequestra. Vamos dividir? Vamos dividir que é melhor. E aí, também, já aconteceu da gente baixar ficha. Tinha lá porte ilegal de armas e tal. Assim, isso é uma coisa que... Quem for tocar obra é uma coisa constante. Na verdade, se você baixar a ficha de todos os fornecedores, vão ter esse tipo de pessoa. Porque são as profissões em que boa parte dos profissionais estão lá e que não tiveram outras opções e tal. E é um serviço que é possível de ser feito. Então, é melhor nem ver. É melhor nem ver. Porque os olhos não veem, o cara só não seca. Cara, mas o que você fez com o brother lá? Não, aí eu falei com você com o mestre. Esse que o livro era mais hard? Ah, ele não era o mestre. Não, porque às vezes você contrata o... Não, mas às vezes você contrata o cara direto, né? Sim, não. O pintor, vai lá. Nesse caso, era o mestre que estava chamando mais quatro ajudantes. Eu falei, ó, cara, esse cara você não vai poder levar, né? Então, não sei o que aconteceu, se está em julgamento ou não, mas é uma situação que está muito complicada, né? Então, acabou que a gente daí... É, na verdade, assim, eu achei uma ótima dica. Eu vou começar a fazer isso. Mas, geralmente, é, assim, indicação. Então, assim, as pessoas trabalham com isso. É, e assim, quando é obra maior e tal. Não, o mestre vai lá e fala, ó, é o seguinte, você não vai poder trabalhar aqui porque o arquiteto ali não foi com a tua cara. Mas aconteceu também, e aí eu vou mostrar o outro lado, no sentido assim, eu já tive casos de dois clientes, e um dos clientes era... Eu tenho até medo, ele falou, não sei se eu vou falar exatamente. Mas, enfim, acusado de crime, de matar, de assassinato, etc. Porra! E ele queria construir, e ele tinha dinheiro, e ele cumpriu a pena, né? Se atende ou não atende, é uma questão moral aí e tal. E outro cara que chegou também e estava com uma tornozeleira eletrônica quando estava na reunião. E ele era um grande investidor, cara. Não vai fazer projeto para o Ike Batista mais? Não, agora, do jeito que o Brasil está, né? Caso isso aí, você não pode. Se você for eliminar todo mundo... Tornozeleira eletrônica é acessório hoje em dia. Não, é, eu acho que é legal, às vezes, passar umas regrinhas básicas, porque quando a gente começa a fazer obra, a gente comete alguns vacilos que são básicos, né? E acho que a gente pode, sei lá, soltar algumas pequenas dicas, assim, dicas rápidas, vamos lá. Tá, dicas rápidas. Dicas rápidas com a Priscila Jansen, vamos lá. Opa! Dica número um. Cazu, organização. Organização é tudo. É tudo na vida. Saiba o que você recebeu, o que o cliente comprou, o prazo, onde que ponto você está na obra, quando que você vai pagar o fulano, quanto que você deve para o fulano, saiba das coisas, e isso você só vai saber sendo organizado. Sendo organizado. Planilhas. Adoro planilhas. Adoro também. Adoro. Não é coisa de engenheiro, né? Coisa de... Arquiteto. De jeito organizado, maluco. De jeito organizado. Eu já falei regras. Essa regra de nunca pagar jantado ninguém. Não, não paga jantado. Por mais que você confie... Olha, o cara pode ser teu brother, o cara 100% nunca falhou com você. Pode ser da família, não paga. Não existe. Não dá vale. Não, você nunca paga jantado ninguém. Nada. Nada. Nem você. Nem você mesmo. Não, inclusive eu falo isso para os clientes. Eu falei, não quero que você me pague jantado, porque daí eu perco a motivação. É, sério. Me pague pouco agora. O que me move é o dinheiro. Mas parece bom, mas faz muito sentido. É isso que eu falei. Profissionalize o seu serviço. Não seja um amador. Se você não sabe, vá atrás de quem saiba, entendeu? Então, ah, você quer fazer um negócio direito? Contrata um advogado que te dê uma consultoria para você formar um contrato bonitinho, para que se o cliente te processar, ou se alguém te processar, você possa se defender. Se informe bastante. Dê nota fiscal. Cobre nota fiscal de quem você contrate. É uma garantia do serviço, da qualidade. Fazer contrato entre os servidores. Faço, faço com todos. E eu acho assim, tenha o controle das coisas. Não deixe na mão de ninguém. Se você não sabe... Ah, não é para você ligar para o cara e falar assim, daí como que está aí? Não, vá ver com seus próprios olhos. Vai lá pegar uma vassourinha e varrer. Para ver bem, põe a mão na massa. E até uma coisa que um pedreiro me falou, ele falou assim, porque a gente acaba sendo muito chato, às vezes, na hora de exigir a qualidade. Ah, chegou o arquiteto, o cara que vai, porra, ver todos os defeitos e tal. Mas os caras sabem disso. Você exigir 100% do trabalho, as pessoas normalmente... Os pedreiros me falam isso. Eu vou fazer 70%. Se você chegar aqui e me exigir 70%, eu vou te entregar 50%. Falei, cara, é assim que funciona a vida. Não, eu acho assim, você tem que contar o teu lado. Eu acho que... Eu falo assim, a transparência tem que ser... Tem que falar assim, olha, fulano, se você não fizer assim, não sou eu. Eu vou ser exigido mais do que eu estou exigindo de você. É verdade. Então, nós somos uma equipe. A gente quer entregar. Eu falo assim, vamos continuar. E eu dou muito feedback. Eu falei... Essa obra adiantada foi uma que eu falei assim, olha, o cliente veio aqui, elogiou a limpeza, porque eu sou muito chata com limpeza. Eu falo, eu gosto de... Ah, tirou e quebrou, põe no saco de entulho e tira lá pra caçama e vai indo assim. Aí é uma coisa assim, que o cliente elogiou, o cliente percebeu, falou, nunca fui numa obra tão limpa. Eu falei, viu como valeu o esforço? Aí todo mundo fica feliz. Quem não gosta de elogio? A gente gosta. As pessoas mais simples e com menos estudo também gostam. Sim. Então, acho que... A motivação que você falou, Casudo, de manter a equipe motivada, não serve só pra pessoas com formação e tal. Acho que isso é muito preconceituoso, essa visão. você tem que elogiar e puxar a orelha, elogiar e puxar a orelha. Exato, exatamente. Morder e assoprar. Morder e assoprar. Mas quando a obra tá dentro do prazo, adiantada e tal, pô, é legal levar alguma, sei lá, algum refrigerante, alguma pizza, sabe? Essas celebrações, digamos assim, de evolução das coisas que todo mundo se comprometeu e conseguiu entregar. É importante isso, assim. É uma boa ideia, até. Tipo, ó, tamo adiantado um dia, então vamos colocar o cronograma... Vamos dar uma festa. É, não dá pra estar adiantado. Vamos atrasar um dia aqui... Com uma fechinha. Não, isso é uma outra dica também, na hora que você tá montando teu cronograma, isso vai ser uma outra aula, talvez, mas a montagem do cronograma sempre inclua, assim, dependendo do tipo, mas os dias de folga. Você sabe que vai ter um ou dois dias ali, por exemplo, que não vão... que você deixa sobrando no meio de um serviço. Não, o dia que embola as coisas. Isso, porque vai embolar e reforma sempre vai dar algum BO. Eu vou contar um segredo. Eu tenho dois cronogramas. Eu tenho o meu cronograma e o cronograma do cliente. Aí o do cliente tem a sobra. Só que o que acontece, o meu cronograma é o cronograma do otimista, entendeu? Do otimista e tal. Tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo, eu vou adiantar, eu vou sobrepor o máximo que eu conseguir e o do cliente é aquele da folga. Só que o que acontece é que acaba que fica mais próximo do cliente, porque tem coisas que você não prevê, né? Não tem como você saber o que vai acontecer. Não tem como você saber e assim, como o Cássio falou, dá uma folga que é melhor pra você. Não prometa nada que você não consiga cumprir. Não prometa nada. Né? Assim, então... Não, e essa coisa até do prazo, né? Nessa última obra que a gente fez, a gente tava os três sócios na obra e tal e a obra tava adiantada. Falei, porra, estamos aqui dois dias, né? No cronograma. Porra, que beleza. Cara, foi assim, a gente sentou no sofá os três, assim, né? Que tem uma recepção grande. Lá sentamos e falei, porra, que beleza. as obras tá saindo boa. Cara, mas assim, ó, foi o universo, né? Acabou a luz da parada. Caralho. Falei, você tá de sacanagem. Que boquinha, né? Então tá ali, adiantou. Maluco, continua. Vai pra entregar a adiantada. É melhor porque pode ser que no último dia ainda vai dar B.O. Que foi o que aconteceu também. Então assim, sempre adianta. Se bem, né, Casu? Leva um centinho lá. Uma mandinha. Você tem outra fé, hein? Não, tem obra que... Tem obra que você fala, leva um pastor lá, leva uma água penta. Tem tudo. O amor de Deus, né? Tem tudo, tudo, tudo. Mas é, esses dias também, eu falei, ele me deu uma bronca e o Messi falou, você não pode contar isso pros outros, você só conta pra mim. Porque o cara, o cara do Drael chegou, você não falou que tava adiantado? Então eu só vou entregar tal dia pra você. Nossa, fudeu. Porra, sério? Porque era o dia que ele estaria entrando. Eu falei, não, mas eu já adiantei tudo, você não pode fazer isso. Falei, não, você se comprometeu e tal. Eu falei, ó, vai fazendo aí, eu vou colocar mais gente aí. Eu vou sobre... As outras etapas vão acontecer, você vai estar fazendo, eu não vou atrasar. Então, às vezes, você tem que manter um segredinho ali, né? Tipo, elogio um pouco, mas não tanto. Não, e assim, a gente toma muito baile, porque os caras têm muita experiência de obra. Então, um caso que aconteceu foi, a gente tava com a obra também relativamente adiantada e tal, falou, ó, dia, sei lá, numa quarta-feira ia inaugurar. E aí o cara da porta, que era a última coisa que precisava colocar, falou, ó, não vai dar pra entregar na terça-noite, porque não sei o quê. Quando que aí você tinha que entregar a obra? Quarta-feira. Eu falei, cara, você vai terça-noite, porque quarta-feira de manhã o negócio vai estar funcionando a milhão, cara. Essa porta tem que estar lá. E o cara daí falou, não, não vou poder ir na terça-noite, talvez vá no sábado. Eu falo, amigo, não existe essa opção. Não existe sábado. Não vai mais ter sábado se você não entregar essa merda. Mas o que que é isso? Na verdade, depois você fica estressado ali e tal, mas depois ele conseguiu ir, né? Mas qual que é, às vezes, a manha que ele tem? Ele é o seguinte, eu jogo isso porque ele falou, assim, cara, inaugurar numa quarta-feira faz sentido. Estranho, né? Eu vou jogar esse aqui, jogar esse verde aqui, que tal se eu instalar só sábado? Porque se inaugurar só na segunda, os caras vão falar, não, beleza, não tem problema. Aí, dependendo do teu desespero, ele compra o negócio. Mas ele sabe porque ele tem essa... O cara tá te testando, o cara do que ele testa. Aí, assim, são coisas que me deixam tensas, são esses encontros de profissionais no mesmo stand. Tirar um, vai o serviço de um, vai o outro. Depende do outro, né? Aí, se um deles falha, a escala, assim, parece que é o dominózinho, né? É o caminho crítico ali do teu organograma ali, né? E loja, é assim, loja é assim, você precisa, o cara ter posto de escodeiro pra você colocar o ouvido pra poder ter colocado o acabamento, é estresse, hein? É tudo ao mesmo tempo... É um cronograma quase por hora, né? Sim, a gente tem que fazer em um mês, assim. O troço que começa a pagar aluguel, né? É sim ou sim. É, o comercial também, assim, quando é escritório também é assim. E às vezes, ah, os caras têm que estar lá trabalhando outro dia, daí você faz fim de semana, aí deu algum pau, a rede não funcionou e o cara não consegue ligar o computador dele. E aí? Não ligou. Ah, cadê a arquiteta? O que que fizeram? Quem foi? Né? Aí, aí, Belzão, Belzão, bonito. Esse é Belzão. Eu queria agradecer a Priscila de estar aqui hoje com a gente, compartilhando essa experiência dela. Eu que agradeço vocês, eu adorei, foi um bate-papo ótimo e fico à disposição para outros bate-papos. Você quer deixar algum contato? Eu quero. Se quiserem conhecer lá nosso trabalho, acho que o Instagram, eu sempre estou atualizando lá, é cosmopolita arquitetura, arroba cosmopolita arquitetura. Lá tem fotinhos de obras, tem foto até da equipe trabalhando na obra, tem foto do projeto acabado. Tem foto do mijão, do cagão, essa parte é do pós. Esse é o desafio da semana. Quem era o pietreiro? Quem era o pietreiro? Quem era o mijão? O cagão já descobriu. Puta que pariu. O Instagram, arroba cosmopolita arquitetura, o Facebook, cosmopolita arquitetura, o site, mas assim, nas redes sociais, a gente é super participativo, e é legal que eu, assim, gostamos de mostrar todas as etapas. Então, assim, você vai ver a etapa da gente quebrando, etapa que vai estar o drywall, tem todas as fotos lá, porque para mostrar mesmo, até para o cliente dar mais valor a essa etapa de obra, porque quando você vê acabado, é uma coisa, né? Parece que foi fácil. Aí é legal documentar essas etapas para você ver, assim, até mostra a organização, né? Eu mostro muito, assim, até a etapa de demolição, eu tiro uma foto lá, os entulhos bonitinhos, eu acho que o cliente sente que você está cuidando do patrimônio dele, assim. Valorizar. Valorizar, é. Só quem visita a obra sabe o trabalho que é para conseguir deixar tudo pronto, né? É, é verdade. Às vezes as pessoas não sabem tudo o que acontece ali para você conseguir entregar aquilo, e por isso que fazer a obra é um prazer, conseguir terminar entregar no prazo, dentro do orçamento, é um prazer enorme, assim. Muito gratificante. Muito gratificante. E por isso que eu falo assim, põe foto até do pessoal trabalhando, eles gostam, porque, assim, a gente tem que valorizar, não é a gente, né, que faz. Exatamente. Eles são eles, a gente só dá uma ajuda na organização. Isso aí, obrigado. Valeu, Pri, obrigado por ter vindo aí. Valeu. Imagina, de nada. Expor aí também as suas histórias, né? É, é. Expus um pouquinho aí, mas... Então, também vamos aproveitar aqui para deixar um abraço para o pessoal que entrou em contato com a gente essa semana. no Instagram ali a gente teve a Natália Minkov e também queria deixar um abraço para a Heloísa Strobel do Reptilia. Aproveitem para curtir ela lá no Instagram e no Face também, que é muito bacana. O que mais? Não, e essa semana o Arquipapo foi citado em dois sites diferentes. O pessoal do Arquitetura Colaborativa publicou no Facebook deles, recomendou o Arquipapo como um podcast para os estudantes de arquitetura e arquitetos e também o site comoprojetar.com.br que no final do ano passado fez um post sobre os melhores recursos online para estudantes de arquitetura e arquitetos e colocou lá vários sites nacionais, internacionais e tal e daí eles colocaram uma parte sobre podcast e colocou lá o nosso podcast como referência para o pessoal aí ouvir. Então, obrigado aí a vocês que citaram o Arquipapo esses tempos aí na internet. Valeu. Essa semana também a gente teve uma conversa super legal com o pessoal, né, Gabriel? É um pessoal lá de São Paulo, né, que está com um projeto bem legal aí. Provavelmente daqui a algum tempo vocês todos aí vão ter contato com o produto que eles estão criando. Então, um abraço para o Satoshi Koiki, para o Felipe Winandi, para a Elis Cristina e principalmente para o Danilo Keila. Um abraço para vocês. Valeu, pessoal. Foi muito legal o papo que a gente teve essa semana. Aproveitar para deixar novamente nossos contatos. Primeiro, o contato arrobaarquipapo.com.br o nosso e-mail, o Instagram arrobaarquipapo, o Facebook é a mesma coisa, a gente também está no Twitter e quem puder deixar uma avaliação para a gente no iTunes, faz bastante diferença. Então, é isso, gente. Ó, hora do beijo. Beijo. Valeu, gente. Tchau, tchau. E quando o corretor sacaneia, tipo, eu escrevi para o cliente temos que resolver os pontos elétricos, eu escrevi temos que resolver os pintos elétricos. Aí ele falou uma frase sábia, assim, que eu guardei para a minha vida. Ninguém fica rico gastando como rico. A alegria das crianças do dia de Natal é todo mundo Aí tinha um hétero também em uma época que ele era muito mal humorado. Aí tinha um cliente, assim, bem exigente, ia lá, ficava ali, ele falou, ele vem aqui. Aí ele estava puto, assim, ele vem aqui, fica colocando o dedinho na parede para ver se está com... Daí eu falei, quase, você estava perdendo a cabeça, você estava perdendo a cabeça. Quase cheguei para ele, falei, está com tempo, me ajude. Toque um pincelzinho para você pintar. O que acontece é sempre a mesma História de sempre que não mudou Na lua deserta A noite me leva Sem rumo e sem pressa Eu não sei onde vou... Eu não sei onde vou... Eu não sei onde vou... Eu não sei onde vou...